Boa tarde pessoal, vou apresentar aqui a instalação do V-Apply, no caso aqui está conectado num geração 3 através do módulo SRM de linha, aqui é a nossa linha de demonstração, tem um SRM, tem um V-Drive, temos uma PDM também conectada Aqui está fazendo a conexão na SRM através do cabo Y, que vem da saída do V-Drive, se conecta aqui Um lado vem para o V-Drive, o outro entra numa extensão, no caso essa extensão aqui é de 3 metros Ela vem até o módulo, você posiciona o módulo na posição ali na plantadeira, de preferência próximo ao motor ali um pouco Que aí você vai ter esse outro chicote que é a saída de controle de periféricos, seria no caso uma Solenor de PWM mais um sensor de rotação Esse cabo aqui da saída, você tem ele nesse tamanho aqui, em torno de 1,5m, temos ele um pouco maior, em torno de 3m Para ter mais flexibilidade de posicionamento No geração 3, você consegue também fazer a conexão diretamente na PDM, só identificar a configuração e a saída No caso aqui nessa SRM, somente com esse Y, ele vai estar identificado como jumper preto Se você conectar somente um na PDM, também fica como jumper preto E você tem um marrom, verde, branco, mas isso é mais necessário para a instalação, no geração 2 Beleza, aqui temos o cabo Ele consta com um cabo ramificado, com dois padrões de conexão para PWM, no caso um Delphi padrão E um Delphi especial aqui para poder conexão de válvula PWM E aqui temos um conector Delphi 3 via, que seria para conexão do sensor de rotação O sensor de rotação tem como padrão, a grande maioria utilizando o conector e as cores de fio, semelhante a saída do cabo Você vai identificar aqui como ABC Aí saída A sempre vai ser positivo Nós temos, caso seja necessário a instalação do sensor nosso Esse sensor da Plumfight, no caso ele não vem com conector Dentro da caixa, ele vem os dois conectores avulsos, seria o caso para você instalar O conector triangular, você utiliza em algum sistema RAV ou Trimbo E o conector Delphi, nesse caso que vai ser utilizado aqui É só limpar a posição correta e colocar no conector Vem mais um adaptador para flexibilizar a instalação, da onde você vai colocar Aqui você consegue colocar no eixo sextavado facilmente Mas caso seja necessário colocar no acoplador, você tem esse adaptador aqui Aqui em bancada eu vou mostrar para vocês a instalação Aqui temos um módulo, a entrada CAN, comunicação e a saída de periféricos Aqui eu faço a conexão do cabo de saída Venho com a minha extensão, nesse caso é uma extensão de 3 metros Tem o opcional 6 metros Conecto aqui A minha extensão vai estar conectada ao meu cabo Y No caso esse aqui é o jumper preto A outra saída vai estar conectada no V-Drive Já lá na linha, vindo do chicote de linha No caso esse aqui E aqui é a SRM da linha Beleza, essa aqui é a arquitetura do V-Apply Para a geração 3 Principalmente para a geração 3 Aqui temos uma PWM Nesse caso aqui Essa PWM tem um conector DOIT Conector DOIT duas vias A grande maioria do sistema vai utilizar esses dois padrões de conector Porém, o chicote precisa Ele vem nesse dois padrão aqui Ou seja Se necessário, se ele não vir nesse padrão aqui Se necessário você substitui Esse conector aqui Por esse DOIT A posição do fio aqui não tem problema Não está no 1 ou no 2 Pois é uma PWM aterrada Essa válvula estará acoplada ao motor No caso Em alguns outros sistemas ela pode estar separada do motor Não está no 1 ou no 2 Obrigado 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 Obrigado